Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui a nossa dica de natação. E hoje, um dia ensolarado, bonito, na academia, uma piscina legal, para que a gente possa fazer mais um educativo. E o foco hoje são os braços. A gente vai fazer o educativo que funciona da seguinte forma. Um braço esticado na frente, outro braço fazendo a braçada do nado crawl. Duas braçadas de um lado, de preferência em si, onde você tem mais facilidade. Então, por exemplo, o nado direito, o braço direito, você fazendo a respiração do braço direito. Ok? Segura o outro braço na frente, vai para o esquerdo. Duas braçadas com o braço esquerdo. Depois que você fez duas braçadas unilaterais, uma de cada lado, três braçadas com o nado completo, no nado crawl. Preste atenção na rotação do quadril e ombro, no posicionamento e no deslocamento. Ok? Vamos para o exercício. 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 É difícil? É, realmente. Precisa de sustentação do nado, coordenação, focar na parte submersa, vocês perceberam aí, parte submersa, parte recuperação, respiração, tudo com o braço parado. Faz o unilateral, faz o unilateral do outro lado e temos aí um belo educativo pra gente fazer no nado crawl. Valeu galera, grande abraço a todos.